Um copo do meu lado Duas palavras certas pra você Em versos vou contar o que a gente deixou de viver E vai saber por quê Será que foi orgulho seu? Ou algum defeito meu? Será que a culpa foi da lua? Ou na verdade é minha e sua? Só porque eu queria ser o seu melhor amigo O seu namorado Na alegria e na tristeza No dia difícil de estar ao seu lado Pensa bem Se quiser voltar eu quero Só porque eu queria ser o seu melhor amigo O seu namorado Na alegria e na tristeza No dia difícil de estar ao seu lado Pensa bem Se quiser voltar eu quero também Então pensa bem Eu ia vir das suas piadas Até dar sem graças Ou em todo o seu desabafo E os problemas lá em casa Então pensa bem Pensa bem Só porque eu queria ser o seu melhor amigo O seu namorado Na alegria e na tristeza No dia difícil de estar ao seu lado Pensa bem Se quiser voltar eu quero Só porque eu queria ser o seu melhor amigo O seu namorado Na alegria e na tristeza No dia difícil de estar ao seu lado Pensa bem Se quiser voltar eu quero também Então pensa bem Ai, Gaidê! Ai, Gaidê!